É um dos artistas mais quentes e mais procurados do planeta. É um fenômeno musical que transcende fronteiras e gêneros. É um rebelde com uma causa e que usa sua voz para inspirar e desafiar. Ele é Burnaboy, o gigante africano que está incendiando o mundo com as suas músicas. E neste vídeo, você vai conhecer a história incrível de como ele se tornou uma estrela global. Desde as suas origens humildes na Nigéria, até seus triunfos no palco e nas paradas. Você vai descobrir os seus desafios, suas conquistas, suas influências e suas ambições. Um artista que não tem medo de ser diferente e de fazer a diferença. Um dos maiores e mais bem sucedidos artistas africanos da atualidade. Ele é um cantor, compositor, rapper e dançarino nigeriano que mistura dancehall, reggae, afrobeat e pop em suas músicas. Já foi indicado por duas vezes ao Grammy e ganhou vários outros prêmios internacionais. Ele é CEO da gravadora Spaceship Entertainment e tem uma fortuna estimada em 15 milhões de dólares. Então, fica até o fim deste vídeo e sinta-se convidado desde já a deixar seu like e a se inscrever aqui no canal. Onde eu mostro tudo sobre a vida e a trajetória dos cantores que você admira. Aqui, você vai conhecer as histórias por detrás das músicas, as dificuldades, os desafios que os cantores enfrentaram, as conquistas e as alegrias que eles viveram. Bruna Boy é um artista versátil e talentoso que tem contribuído para a divulgação da música africana no mundo. É um ícone da cultura pop e um modelo para muitos jovens africanos que aspiram a seguir seus sonhos. É um defensor dos direitos humanos e da justiça social, usando a sua música para conscientizar sobre questões como a brutalidade policial, a corrupção e a pobreza. É um gigante africano que continua a crescer e a brilhar. Bruna Boy nasceu no dia 2 de julho de 1991 em Port Halcott, na Nigéria. O seu nome verdadeiro é Damini Ebulunua, ou Gulu. O seu pai administrava uma empresa de soldagem e a sua mãe trabalhava como tradutora. Seu avô, Benson Idonis, foi um empresário do lendário músico e ativista nigeriano Fela Kut. E por na boy cresceu ouvindo a música de Fela Kut, que acabou influenciando o seu estilo musical. O por na boy frequentou a escola secundária Corona em Agbara, estado de Ogund, antes de se mudar para Londres para continuar seus estudos. Ela estudou tecnologia de mídia na Universidade de Sussex, seguido de comunicação e cultura de mídia na Universidade de Oxford Brookes. A sua carreira musical começou em 2012, quando ele lançou seu primeiro single, Like to Party, que fez sucesso na Nigéria. Ele seguiu com seu primeiro álbum intitulado Life, no ano de 2003, que vendeu 40 mil cópias no primeiro dia de lançamento. O álbum contou com outros singles populares como Tonight, Always Love You, Rind My Face e Ewa Day. Sua estreia internacional ocorreu mais tarde, em 2017, depois de assinar com grandes gravadoras nos Estados Unidos. O seu terceiro álbum de estudo intitulado Outside, lançado em 2018, marcou sua estreia em uma grande gravadora. O álbum contou com o hit Yeah, que se tornou um hino na Nigéria e em outros países africanos. O álbum também recebeu elogios da crítica e foi incluído na lista dos melhores álbuns do ano, pela Billboard e Complex. Já em 2019, Bruna Boy lançou seu quarto álbum de estudo, African Kind, que foi aclamado pela crítica e pelo público. O álbum contou com a colaboração de artistas como Angelique Kedjo, Damian Marley, Future e George Smith. O álbum foi indicado ao Grammy de melhor álbum de música mundial em 2020, mas perdeu para Angelique Kedjo. Em agosto de 2020, Bruna Boy lançou seu quinto álbum de estudo, Twice Has Tall, que foi produzido por ele mesmo e pelo rapper americano Didi. O álbum foi um sucesso comercial e crítico, alcançando o número 1 na Billboard e recebendo elogios da Rolling Stone, Pitchfork e The Guardian. O álbum também lhe rendeu seu primeiro Grammy de melhor álbum de música mundial em 2021. Em 2022, lançou seu sexto álbum, titulado Love, Damian, O Trabalho, com 19 faixas musicais e traz, entre outras participações, do britânico Eddie Sharon. Além de Grammy, Bruna Boy também ganhou vários outros prêmios internacionais ao longo da sua carreira. Ele ganhou o prêmio BET, de melhor artista internacional em 2019 e 2020. O MTV, prêmio de música da Europa, como o melhor artista africano em 2019 e 2020. O Edson Award, de melhor álbum mundial por Afgagind em 2020. E o prêmio MOBO, de melhor artista internacional em 2020. Bruna Boy namorou a cantora britânica, Stefan, por um tempo. Mas, eles se separaram em 2021. Atualmente, ele está namorando uma modelo do Instagram, chamada Delicia. Delicia é uma modelo de Instagram, designer de moda. E ela é mãe de dois filhos. Atualmente, Bruna Boy tem um patrimônio líquido estimado em 17 milhões de dólares. E se você chegou até aqui, deixe-nos comentar o seu nome e diga-nos de que país você está vendo esse vídeo. E claro, você pode também deixar a sua sugestão para os próximos vídeos.